Gameplay de Armored Core 6, Fights of Rubicon. Mano, eu não sei, eu não sei a minha expectativa, tá? É From, eu não tenho um passado com a From que é Armored Core. Eu vou jogar esse jogo porque eu tô super curioso, tá? Mas se eu disser pra vocês assim, ah não, eu tô curioso, eu não estou ansioso, sabe? Então eu vou testar. Vocês, quem me segue, tá ligado? Não gosto de ficar batendo em robô. O jogo está oficialmente legendado em português, tá? O vídeo. Vambora. Armored Core 6, Fires of Rubicon. We hope it gives you an idea of this title's mood and gameplay. É isso que eu quero mesmo. Saber qual é que é a estilo de jogabilidade. In a future where interstellar travel is commonplace. Our story begins in a distant star system on the fictional planet Rubicon 3. Our protagonist, an independent mercenary, is smuggled into Rubicon. In search of a mysterious new substance, known as Coral. Coral? Vou aumentar um pouco aqui. Tá baixo. Na verdade, tá bem barulhinho, né? Tá um pouco. Pô, 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 pô. Beleza, gente, vai ser um mercenário pilotando um mecha gigante. Ele é bem customizável, né? Ele é claramente bem customizável. Eu acho que essa é a graça. A grande, multilayered stages will let players make the most of their AC's exceptional movement and attack capabilities. Não tem gente de gancho, mano. Então, pegou até ele um tiro. O visual do jogo é legal, né, mano? E o mecha tem todo um trabalho, né? 4 armas, uma pra cada abraço. Tá, então você tem mãozinha, ombrinho, joelhinho, cabeça. A movimentação parece fluida, né? Tem um limite ali, beleza. Deu pra ver a barrinha de limite ali da movimentação, né? Obtenho uma licença de mercenário. O bagulho é doido, porque vai ter muito bicho explodindo, né? Então o que eu imaginei é tipo assim, você vai ter que identificar seus inimigos e ter muito controle do seu mecha, né? Me assusta um pouco esses cenários muito grandes. Com circularização muito rápida, porque me parece pouco polido o cenário, sabe? Mas aí, você vai ver que tem uma galera, mano. Você vai ter que, tipo assim, ter aquele negócio, tipo assim, de já chegar numa estratégia, um movimento meio frenético. Isso parece ser bem legal. Esse é um ponto alto que eu vejo desse jogo, sabe? Planejar e executar, sabe? Parece que toda batalha é uma questão de planejamento e execução. Parece ser bem bacana. É assim que eles limitam o nosso alcance, ok? Não, 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 não. Tem Stagger, beleza. A parte já dá pra ver que é... Aí é a parte que você mexe no seu mecha, né? Parece que o mecha é o AC, né? Pelo que eu tô vendo. Irrita a nós. A Assembleia deixa você exchanger várias partes do seu AC à vontade. Ah, do seu Armored Core, né? Ok. Do seu robô, né? Você customiza ele inteiro, mano. Caraca, dá pra mandar logo um tanquezão de guerra. Aí é legal, mano. Eu vou fazer um trabalho para você, 621. Esse é um pedido de Arquebust Group. Raven, esse pedido vem de Schneider, um subsidiário de Arquebust. A missão vai acontecer na Bona Deia dunas de Belo Horizonte. A nossa investigação de coral está sendo bloqueada por o Strider, um aeróbico de liberdade de mineria de liberdade de liberdade. Você tem que destruirá-lo. O Strider é uma base de base mobile mobile que foi extensivamente weaponizada por o Liberdade de Liberdade. Dizem que a grande glória de seus esforços de militarizar para uma força anti-corporada. Sua ataque vai se concentrar na I, um gigante laser cannon conectado diretamente ao principal generator. Beleza, tem a gente com... Vai ter um briefzinho da missão, vai jogar num mapa gigante, você vai dar um jeito de resolver essa missão. Isso aí... Uma mecânica que parece ser legal. Ai, mano, eu tenho um problema com a temática, tá, guys? É, eu preciso ser honesto com vocês, mano. O negócio do robô me pega muito, mano. Ao mesmo tempo que, tipo, tem um negócio que me... Tem um lado que me empolga, mas tem um lado que, mano, me fala... Nossa! Mas assim, eu já antecipo que eu vou jogar, tá? Tem como ignorar uns combates e tal. O mouse e o teclado pra jogar isso aí, será que é melhor do que controle? Tô pensando. Nossa, é legal jogar com manche. Caralho, se eu jogar no manche, é ser irado. Seria uma bosta, mas seria irado. No volante. Caralho, que da hora, velho. Essa cena foi legal, né? Ele quebrando a perna do robôzão. Olha! Olha, mano, esse visual... Caralho, isso é muito legal, velho. Bom, o bagulho tem vários mecanismos de defesa e tal, mas rola um... A mira gruda, né? Mas é bom, porque também a gente não sabe o visual de que vai colher. Aliados? Tem aliados ali. Será que é co-op? Bom, deve ser aquele esquema da PROM, né? Que de ajuda, sei lá. O bagulho, se você não tiver controle, ele vai virar um inferno, velho. Porque vai ter um exército inteiro contra você, tá ligado? Ó, uns carrinhos, né? Uns tanques e tal. Ah, agora que eu vi aqui, ó, embaixo de mim, aqui, ó, tá ali LB, né? Reload, RB. Então deve ser Left Back, deve ser ombro esquerdo, ombro direito. E aí tem braço esquerdo e braço direito. A mudança de cenários é bem legal, né, mano? Mas no final dos contos, eu tenho medo de ser repetitivo, sei lá, mano. Tipo, levanta muitas bandeiras, assim, que me falam que talvez esse jogo não seja pra mim, tá ligado? Mas, por outro lado, eu tô muito curioso. Eu queria muito experimentar, saca? Caralho, é o óptico. Ah, esse é o pó, ó. Mas, eu ouço que você faz bem, Held, com o direito de treinamento. É a shame, você vai ter que morrer aqui. Que o Repair Camps restantes. As a sua campanha progressa, você vai enfrentar um número de situações perigáveis. E vai ser often pítido contra rival AC pilots em bitter duels. Esse robôzão tá irado, né, mano? Tá meio Bumblebee, metade Bumblebee, metade... Decepticon. Tá maneiro. Eita, nóis. Eita, nóis. É, mano, aí o bagulho também não tem limite, né? A imaginação dos caras aí pode voar, né? Um chefe terrível. Pelo jeito, o desafio é real, né? Ia, como chove tiro. Olha, mano, quando ele vem com... Nossa! Essa bossa parece ser irada, hein, mano? Ai, eita! Mano, passou rápido. Beleza, agora essa é a etapa final. Bom, e aí? O que você achou? Deixa seus comentários aí, deixa seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Eu vou jogar. Não sei se vai ser um conteúdo que eu vou trazer muito aqui, mas com certeza eu vou jogar Amoré de Corp. Esperemos, tá chegando. Quero saber o que vocês acharam, só. Manda aí.